O canal aberto homenageia a capital dos gaúchos nesta semana em que Porto Alegre completa 244 anos. A repórter Lívia Guilhermano está lá no Centro Histórico de Porto Alegre, de onde nos traz mais informações. Boa tarde, Lívia, tudo bem? Olá, Clarissa, tudo bem? Nós estamos nesta terça-feira, semana de aniversário de Porto Alegre, aqui no Largo Glênio Pérez, onde há pouco o sol apareceu. Neste momento, a temperatura é de 20 graus e a movimentação é grande por aqui, pois começou hoje a Feira do Peixe de Porto Alegre, tradicional evento que completa 236 anos. Dá uma olhada nesta banca. São 250 tainhas assadas na Taquara. E esse volume deve ser ainda maior, pois a expectativa é que o público aumente no período da tarde. Bom, e nesta edição, a dica é fazer uma boa pesquisa, pois a variação de preços é considerável. A feira começou assim, quase vazia, mas bastaram alguns minutos para que aparecessem os primeiros clientes. O evento acontece no Largo Glênio Pérez, do lado do mercado público, e conta com 59 bancas de pescado e uma de peixes vivos. A expectativa este ano é de ultrapassar a marca das 366 toneladas vendidas na edição anterior. Com 25 anos de feira, este vendedor se mostra confiante. A gente pode vender um pouco mais barato. A banca 43 aqui sempre tem... a gente trabalha com peixe da gente mesmo, entendeu? Então eu acho que a expectativa é ser boa. A variedade de peixes e preços é grande. Está alto, está salgado, assim como o bacalhau está salgado, mas tem que aproveitar. Está mais salgado do que no ano passado? Muito mais. Está ótimo o preço. Eu achei até que estava mais caro. O mercado público também ampliou o horário de funcionamento para facilitar as compras. Hoje ele permanece aberto até as 8h30 da noite. Quarto mercado vai funcionar das 7h30 da manhã até as 8h30 da noite. Já na quinta-feira, os estabelecimentos abrem das 7h da manhã às 9h da noite. E na sexta-feira, as bancas funcionam das 7h30 da manhã à 1h da tarde. Obrigado. Obrigado.